O Brasil, hoje uma temperatura agradável, agora 24 graus aqui no Estádio Olímpico. Flamengo e Grêmio, vamos para as emoções da Copa do Brasil. É o primeiro jogo, na outra semana, na quinta-feira, dia 29, acontece a segunda partida. Autoriza Luciano de Almeida, bola rolando, está valendo em Porto Alegre. Começa para você, Grêmio e Flamengo, primeira falta já do Aguinaldo sobre o Fábio Baiano. Baiano um pouco mais próximo, daqui a um instante, vamos acompanhar a cobrança. É falta perigosa contra o Flamengo. Aí Luiz Cabos, Baiano, a cobrança, tirou o U da torcida do Grêmio. Mais atrás no Jorginho, vai experimentar, saiu a bomba e a bola foi para fora. Falcão, a marcação sobre o Romário, foi o tema preferido aqui em Porto Alegre nos últimos dias. Como é que você está decifrando isso para a gente? Aí está aqui para a cobrança do escanteio para o Grêmio. Aí vem o levantamento, o Aguinaldo fecha. O desvio foi talvez sutil do Scheid, que você vê aí voltando. Não foi suficiente para a bola ir contra o gol do Flamengo, mas foi perigosa a passagem ali do Scheid e do Macedo, mas na segunda trave o Grêmio chegando de novo. Aí tem o Roger na esquerda, o Palinha no comando, tocou no Roger, na área, tentou um chute. Foi à esquerda do goleiro Klemmer do Flamengo. Globo e você, uma nova emoção a cada dia. Toffe, a marca oficial do Brasileiro. E com o Beto, então o Iraniudo na esquerda, o Romário na direita. Toque no Iraniudo, saiu na frente do Dormey, a chance! Scheid! Salva! Em cima da linha! Na primeira grande oportunidade do jogo. Olha o toque do Iraniudo, preciso! O Scheid salva o Grêmio. Olha o Fábio Baiano, tem o Romário na área, Fábio Baiano tentou direto! Saiu à direita do Nando. Leia um foguete do Fábio Baiano, o Flamengo. Vai chegando aos poucos, vai se soltando no jogo. Na direita, Fábio Baiano. De primeira no Iraniudo, pode bater! Na trave! Olha a volta no Atirson. Veja a pressão do Flamengo. Romário, prepara no Caio. Seu Luiz, quando o Flamengo consegue se aproximar do Romário, quando o Romário tem opção para fazer uma tabela, você viu de novo a repetição nesse belo chute do Iraniudo na trave. Mas quando o Romário tem acompanhamento, quando o Iraniudo encosta, quando o Beto chega, quando o Atirson se aproxima, o Caio também encosta, o Romário tem opções e preocupa a defesa do Grêmio. E aí, se o Romário não faz alguma coisa extraordinária, alguém faz como foi o Iraniudo agora. Olha o Romário. Arranca o Romário. Partiu o Beto. Ele ajeitou na esquerda no Caio. Tentou o levantamento direto. Bola não saiu não, hein? O Iraniudo evita. Chega na linha de fundo. Em cima dele o Roger. Já ganhou do Roger. Levou o Iraniudo. Levanta no Romário de cabeça. Gol! Do Flamengo! E é de Romário! Gol do artilheiro do Flamengo. Gol de um dos maiores artilheiros do futebol brasileiro em todos os tempos. É assim! Iraniudo! O passe preciso! Aí, Romário! Desta vez de cabeça. Veja o Iraniudo! Tem sido o jogo do Flamengo na assistência. Carregou. Pé direito não tem o esquerdo, mas aí com o direito. Foi preciso. E o Romário? Na área, sabe tudo! Romário só tocando para o fundo da rede. Vem aí o Beto. De novo no Romário. Caigo pedindo. É para o Caigo. A chance. Caigo tocou. Gol do Flamengo! Caiu o número nove! O Flamengo saiu no contra-ataque. Aí Romário sabe, conhece. Recebeu na frente. Esperou na passada e de primeira. Fez o passe exato para o Caio. Que com o pé esquerdo mandou para o fundo da rede. Caio número nove. É o primeiro gol do Caio com a camisa do Flamengo fora do Rio de Janeiro. E o segundo do Flamengo no jogo. Dois gols. Jogando fora de casa na Copa do Brasil. É uma vantagem expressiva. Aí Fábio Baiano. Zé Alcino. Levou bem. Usa a velocidade. Põe na frente. Bom lance do Zé Alcino. Zé Alfonso pedindo. Macedo. Tocou no Macedo. Driblou o Macedo e mendou. Gol do Grêmio. Macedo. Número sete. Aos 14 minutos do segundo tempo diminui no Estádio Olímpico. Driblou o Fabão. Pé esquerdo. É o que a gente está dizendo do Macedo. É um jogador que pinta. Tem lampejos de craque. Assim ao longo da sua carreira. E agora deixa a sua marca num belo gol em Porto Alegre. E aí vem o Flamengo. Quer mais o Flamengo. Olha o Beto. O chute. Darley. Tem a impressão que ele tinha perdido o tempo da defesa. Veja só o chute do Beto. Olha o Darley. Parece que ele consegue um impulso a mais no meio do salto. E manda para escanteio. Ponto para a defesa. Aos 37 minutos. E está aqui na cobrança. Klemmer de novo. Agora não deu para defender. Tirou dali. Chega apertando o time do Grêmio. Olha o toque para o Zé Afonso. Agora passando o Macedo. Fábio Baiano na marcação. Macedo vai para o chão. Fica pedindo um pênalti. O jogo prossegue. Vem o Flamengo. Toma a cabeçada. Explorar a velocidade do Macedo. A chegada de trás do Zé Alcino. E do próprio está aqui. O jogo está indefinido ainda. Aí o Zé Afonso brigando. Sobrando o Macedo. Está valendo. Devolvendo o Zé Afonso. Chega Luiz Alberto. Mandador para escanteio. Os jogadores do Flamengo estão reclamando. Falta do Zé Afonso no Fábio Baiano nesse lance. Puxou com a mão esquerda. Está caído o Luiz Alberto. O Luciano de Almeida marcou falta do atacante do Grêmio. Já no Rio. Na outra semana. Apita o Luciano de Almeida. Os 48 em cima. Termina em Porto Alegre. Dois para o Flamengo. Um para o Grêmio. Regis Rezin. Ana Zimmermann. Falar com o Zé Afonso. Zé Afonso. Não deu. A gente entrou num momento da partida muito difícil. Está perdendo 2x0. Mas o mais importante é que nós entramos. Batalhamos. Conseguimos fazer o gol. Infelizmente não conseguimos fazer o segundo gol. Agora é trabalhar e esperar o próximo jogo. Vamos tentar ouvir Romário. Demos um passo. Falta o outro. Muito bem. Termina portanto na cidade de Porto Alegre. Uma grande vitória do Flamengo. A vitória por dois. É uma festa da torcida do Flamengo. Que beleza. O Flamengo vencendo. E é um resultado que dá ao Flamengo o direito de perder até por 1x0. na outra semana. Que mesmo assim conquistará a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil.